Amigos internautas, hoje eu faço aqui um mea culpa. Ontem eu errei. Eu disse que todos os 25 municípios mais pobres do Brasil ficam no Maranhão. Não é verdade. Em terras maranhenses, são 24 e não 25 os municípios mais pobres do Brasil, de acordo com o IBGE. O município de Santa Rita Isabel, no estado do Amazonas, aparece na vigésima colocação no ranking dos 25 mais pobres. Mas fiquem tranquilos, um município a mais ou a menos entre os 25 mais pobres não tira do Maranhão a hegemonia absoluta da miséria nacional. A pobreza do Maranhão é crônica e histórica. Vem antes do vitorinismo, na década de 40 do século passado, atravessou os 50 anos de domínio da oligarquia Sarney, os 7 anos e 3 meses do comunismo de Flávio Dinho e seus camaradas e segue firme e forte com Carlos Brandão, espécie de puxadinho da oligarquia. Parece um eterno dijavi de velhas e carcomidas práticas políticas. Em meio à fome do povo, cestas básicas viram poderosa arma de convencimento eleitoral, como se o Maranhão andasse o tempo todo em círculo. Uma única vez, parecia que o Maranhão finalmente ia andar para a frente, com a eleição de Jackson Lago em 2006, mas aí o Sarney mostrou quem é que manda e o TSE caçou-lhe o mandato. Sigamos em frente, com força e fé.